Fotografia, Fábio Poço, Global Imagens Manuel Neuer regressou esta terça-feira aos treinos. O guarda-redes internacional alemão Manuel Neuer, do Bayern, voltou a treinar esta terça-feira, após seis meses afastado dos relvados devido a uma fratura no pé, em setembro de 2017, informou o clube campeão alemão de futebol, Manuel Neuer deu mais um importante passo no seu longo aguardado regresso. O capitão do Bayern treinou pela primeira vez hoje de manhã, efetuando alguns exercícios de corrida, sob a orientação de Thomas Wilhelm, referiu o clube. O jogador, que festeja esta terça-feira há 32 anos, tem estado ausente dos relvados desde setembro, mas existe a expectativa de que possa vir a estar no Mundial 2018 com a Alemanha. A seleção campeã mundial, estou bem, disse Neuer em declarações à televisão do clube, admitindo ser realista que ainda regresse no decorrer da época, embora não queira apressar o processo, de modo a não colocar em risco a carreira. Entretanto, o selecionador alemão, Joaquim Loh, também se mostrou otimista quanto a um regresso do jogador, a tempo de integrar os convocados para o Mundial de Futebol, que decorrerá entre 14 de junho e 15 de julho, na Rússia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho